Música Ótimas ondas, um dia lindo, maravilhoso, companhia das pessoas também maravilhosa, os professores ajudam muito, só alegria. Aproveitar esse oceano maravilhoso, energia total. Como está a comemoração de aniversário? Oh, maravilhoso, né? Mais 31 anos que nós fazemos aqui, foi ótimo. Meus parabéns, Escola Radical de Surf, parabéns Santos, parabéns Cisco Aranha, você é demais. É um dia para comemorar esses 31 anos de luta, de resistência e de felicidade, principalmente, porque é uma conquista que vem ao longo do tempo. Eu te agradeço muito, agradeço a toda a cidade por acreditar no projeto da Escola Pública. Hoje nós somos 400 alunos aqui, 180 são acima de 50 anos. Eu estou muito feliz e isso é mahalo mesmo e aloha. Vamos celebrar! Música